Capital, na sua Capital FM, mensagem para um dia melhor. As dificuldades se apresentam sempre na vida da gente, a gente sabe disso. Todo mundo passa por dificuldades. A vida nos impõe isso porque ela não é fácil de ser vivida. Precisa-se ter muita esperança para que possamos sempre enxergar que é possível, acreditar que é possível. Precisa-se ter fé para acreditar sempre que vai dar certo. Precisa-se ter coragem para sempre levantar e seguir firme com a nossa caminhada. Precisa-se ser insistente para fazer com que a superação esteja presente na nossa vida, em todos os momentos. Precisa-se ter força para arrancar de dentro de nós qualquer desistência. Porque seguir em frente, seguir em frente essa é a nossa meta. Precisa-se ter raça para tirar do peito qualquer negatividade. Tirar da alma qualquer obstáculo que possa impedir a nossa felicidade. Não permita que seus olhos se voltem para o chão. Porque no chão deve ficar apenas os seus pés para você andar, caminhar, vencer, seguir em frente, suplantar barreiras. Olhe para o céu. Porque é de lá que Deus cuida de você. Porque é de lá que Deus mora, te cuida, te olha. É de lá que Deus te sustenta e dirige a tua vida. Olhe para o céu. É de lá que se for preciso Ele até te carrega no colo. É de lá que Ele estende as suas mãos de pai carinhoso para que você possa se orientar na vida. Olhe para o céu É de lá que Ele contempla cada vitória que você conquista É a morada de Deus É de lá que Ele manda as suas bênçãos para você É de lá que Ele diz, eu estou contigo É de lá que Ele te ama É de lá que Ele fica feliz quando você segue os seus passos com firmeza, sem desistir É de lá que Ele jamais abandona você Olhe para o céu Contemple a beleza do céu, da morada de Deus É de lá que Ele pede, abre teu coração Confia em mim E ainda que estejas morto, viverás Não é difícil a tua vida? A gente sabe que está Mas não está, é impossível, né? E nada é impossível para quem tem vontade Para quem segue a sua vida com vontade de vencer Nada é impossível aquele que crê Aproveite mais essa oportunidade E acredite em seu potencial Porque é de lá de cima, da morada de Deus É de Deus mesmo Que vem a tua força Que te impulsiona para conquistar vitórias Não desiste A gente sabe que a vida não é fácil, ela é difícil Mas não, não é impossível Isso a gente sabe também Bom dia Não diga que a canção está perdida E a mim E a maldita E a maldita E a maldita E a maldita Obrigado.